Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Carlos e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma estratégia para vender como afiliado da Amazon. Então eu sou o Carlos e no vídeo de hoje é mais um tutorial que você vai acompanhar conosco. Bom pessoal, então eu estou aqui na página da Amazon e eu escolhi um produto aqui, esse headphone Philips Bluetooth. Então eu vou ensinar uma estratégia para vender como afiliado através de vídeos. Bom, então eu peguei esse produto aqui para divulgar. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um documento. Eu deixei um roteiro de um vídeo. Deixei um roteiro para vender como afiliado da Amazon. Então esse roteiro, ele foi preparado, ele já tem uma copy para produtos físicos. Então eu vou usar esse roteiro aqui. Eu coloquei esse roteiro e eu criei uma voz sintética para narrar esse texto. Eu usei o Clipchamp para narrar esse texto. Então com base nesse texto, nesse artigo review eu vou colocar ele aqui dentro do CapCut, que é um editor de vídeos. E se você quiser ter acesso a esse roteiro, eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo para você ter acesso a esse roteiro, tá bom? E além desse roteiro, vários outros roteiros também para fazer review de produtos digitais, além de produtos físicos como esse que a gente vai fazer hoje, tá bom? Bom, então a gente vai montar aqui o nosso vídeo. Eu vou compartilhar com vocês essa estratégia. Então eu vou começar adicionando aqui o nosso vídeo. Eu tenho aqui um vídeo. Vou rodar aqui para vocês verem. Então ele tem aqui esse formato. Lembrando que também esses vídeos que eu estou colocando aqui você pode também ter acesso clicando nesse link que eu citei para você na descrição, tá bom? Então aqui tem um tem um videozinho já. Então eu vou colocar aqui também esse vídeo aqui, ó. Aqui é um um bonequinho falando, né? Para dar mais interatividade ao nosso vídeo. Então eu vou colocar ele aqui. Posicionar aqui. Então já ficou ali. Então ele está em formato isso aqui é um chroma key. eu vou tirar esse fundo verde. Então eu vou clicar em cima. Vou clicar aqui em recorte. Chroma key. E agora eu vou tirar esse fundo. E olha só como é que vai ficar. Então aqui eu estou. já tirei o fundo verde e ficou aqui o o nosso bonequinho, né? O nosso personagem. E ele fica falando ali, ó. Como estivesse apresentando o produto. Então aqui eu coloquei o nosso personagem. e aqui eu vou ter que aumentar aqui esse vídeo. Ele vai até aqui e depois ele termina. Então eu vou copiar. E eu vou colocar novamente ele aqui. E assim várias vezes. Acho que até uns 3 minutos. Aqui o 3 minutos e 30. Acho que já está bom. aqui eu posso tirar essa parte. Ou então aqui já está o nosso nosso vídeo rodando. E eu vou ter que colocar aquele áudio que a gente criou lá no Clipchamp. Daquele daquele review. Então eu vou pegar o áudio. E eu vou colocar aqui na nossa linha do tempo. aqui eu vou cortar ele. Deixar ele bem. Pra ele começar lá do início. Cortar aqui. E vou colocar ele lá pro início. Vou mostrar como é que vai ficar. Essa imagem ele vem com áudio. Então eu vou tirar esse áudio aqui. E agora vai começar o nosso vídeo. Aqui é o Carlos. Se você está assistindo esse vídeo. É porque deseja curtir cada minuto de suas músicas e conteúdos com um som nítido e com todas as frequências agudas. Média e grave bem definidas. Aqui eu também posso colocar um colocar essa imagem aqui do fone de ouvido que a gente vai divulgar ele. Que é o produto que a gente vai estar divulgando. Eu vou redimensionar ele dentro desse quadro aqui. Ele vai ficar aqui dentro. Ele ficou aqui dentro. E agora eu vou puxar ele pra todo o vídeo. E agora já está praticamente quase pronto o nosso vídeo review pra gente estar promovendo o nosso produto da Amazon. Se você está assistindo esse vídeo é porque deseja curtir cada minuto de suas músicas e conteúdos com um som nítido e com todas as frequências agudas. Média e grave bem definidas. E por isso está pensando em comprar o headphone Philips Bluetooth on Air com microfone e energia para 15 horas. Mas ainda está um pouco em dúvida se vale a pena ou não. Certo? Se você respondeu sim, fica comigo nesse vídeo rápido que eu vou te mostrar detalhes e te dar mais informações sobre o headphone Philips Bluetooth on Air com microfone e energia para 15 horas. Ao final desse vídeo, você terá em mãos informações suficientes para tomar uma decisão. Seja essa a decisão de comprar ou não a headphone Philips Bluetooth on Air com microfone e energia para 15 horas. Vamos lá! O headphone Philips Bluetooth on Air com microfone e energia para 15 horas tem feito muito sucesso, ainda mais nos dias atuais onde as pessoas procuram a tecnologia Bluetooth para maior mobilidade. Por esse motivo, o headphone Philips Bluetooth tem se tornado um produto indispensável. Mas o headphone Philips Bluetooth que vamos falar hoje é um produto diferente. Por que com esse produto você fica livre de fios e conecte seu fone em qualquer dispositivo Bluetooth? Diferente da concorrência que normalmente não tem a mesma qualidade. Esse produto é da marca Philips, uma marca bem conhecida e muito bem avaliada no mercado. O headphone Philips Bluetooth tem uma bateria recarregável para 15 horas de autonomia de energia. Esse produto é indicado para todas as pessoas que desejam atender e encerrar ligações de maneira fácil e simples. Também é indicado para aquelas pessoas que desejam almofadas auriculares acolchoadas que proporcionam um nível extra de conforto ao longo da reprodução. Além de tudo isso, esse produto ainda oferece outras vantagens como 15 horas de autonomia de energia. E não para por aí, você ainda vai ter qualidade de som impecável. As únicas desvantagens que esse produto tem são poucas unidades à venda. Então corra e não perca essa oportunidade. Agora vamos falar de uma parte muito importante quando o assunto é comprar online, que é a avaliação. Para nossa sorte, o headphone Philips Bluetooth ou um IR com microfone e energia para 15 horas é muito bem avaliado na internet e é recomendado por muitas pessoas e o melhor, ele não tem reclamações no reclame aqui o que é um bom sinal. Não é mesmo? Agora chegamos a um momento importante do vídeo, que é o momento em que eu vou falar sobre onde você pode comprar o headphone Philips Bluetooth ou um IR com microfone e energia para 15 horas. Gostou e quer comprar? Então eu te mostro o caminho. Não vou mentir, você encontra o headphone Philips Bluetooth ou um IR com microfone e energia para 15 horas em muitos lugares na internet. Mas para te ajudar, eu fiz uma coisa. Eu fiz uma pesquisa e encontrei o melhor site para comprar o headphone Philips Bluetooth ou um IR com microfone e energia para 15 horas. Pois, nesse site você consegue comprar o produto de qualidade, com segurança, garantia e pelo melhor preço da internet. Eu vou deixar abaixo desse vídeo o link. Bom, aqui na hora que ele fala que ele vai deixar o link abaixo do vídeo, eu vou colocar uma chamada para ação que também é um chroma key e eu vou colocar indicando que abaixo do vídeo tem um link para a pessoa clicar e comprar o produto. produto. Ó, então aqui está a chamada para ação. Aqui eu vou fazer aquele mesmo processo de tirar o fundo verde, aumentar aqui a força e ele vai ficar ali a chamada para ação. Ó, que boa que a gente está ficando. Com segurança, garantia e pelo melhor preço da internet. Eu vou deixar abaixo desse vídeo o link do site para você comprar esse produto com segurança. Nesse site a entrega é rápida, o frete é super em conta e surgindo qualquer problema com o produto você tem o suporte e garantia. É a melhor oportunidade da internet até o momento. Para acessar o site e comprar basta clicar no primeiro... aqui quando ele fala de novo eu posso reforçar e colocar mais uma chamada para ação dizendo que tem um link abaixo do vídeo. Olha só. Então aqui mais uma chamada para ação vou fazer aquele menos processo do chroma aqui aumentar a força e a sombra aqui como o vídeo vai terminar eu posso aumentar também e aqui como o nosso vídeo vai até aqui eu posso copiar e colar aqui para o nosso personagem não ficar parar de falar e ele desaparecer aqui eu posso cortar bom então aqui vai ficar assim pelo melhor preço da internet eu vou deixar abaixo desse vídeo o link do site para você comprar esse produto com segurança nesse site a entrega é rápida o frete é super importante surgindo qualquer problema com o produto você tem o suporte garantia é a melhor oportunidade da internet até o momento para acessar o site e comprar basta clicar no primeiro link da descrição aproveita porque o preço do produto e do frete pode mudar aqui é a segunda chamada espero ter te ajudado até a próxima bom pessoal então isso aqui basicamente é o que eu queria compartilhar com vocês você pode pegar um produto na Amazon e criar um vídeo como esse e subir no seu canal lembrando que para você ter acesso a esses vídeos esse vídeo que eu mostrei para vocês personagem animado eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo na descrição e você também vai poder estar fazendo esse vídeo interativo para estar fazendo vendas pela Amazon tá bom pessoal então era isso espero que você tenha gostado do vídeo não esqueça de deixar seu like se você gostou do vídeo um grande abraço fique com Deus até o próximo vídeo tchau tchau